Fala galera, suave? Aqui quem fala é o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de Skywars É... vou tô aqui no servidor da Hypixel pra jogar em Skywars com vocês Então já vai deixando aquele tapa no gostei, porque o vídeo vai ser foda galera Me desculpem aí a minha voz, é porque eu tô meio gripado aqui, mas de boa Eu quero que vocês passem aí no canal do meu parceiro, que ele fez minha nova intro aí do canal Então passe lá no canal dele galera Então vou entrar aqui uma partida aqui e já volto Beleza galera, voltei, entrei aqui uma partida aqui E vamos ver se a gente ganha essa badarosca né É... vamos abrir aqui o baú Não tem nada no baú, como assim não tem nada no baú, bugou? Vamos ver aqui, aqui tem coisa, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo mano Vamos ver se a gente ganha né galera Eu acho que a gente vai ganhar Vou pegar aqui a armadura O alí de neve é bom né, porque a gente pode derrubar aqueles caras Que tiver fazendo ponte, tá ligado? Então vamos lá Lembrando galera, se vocês quiserem mais vídeos de Skywars, deixem aí nos comentários, beleza? Ou vocês deixando um like aí eu vou saber Vocês vão querer mais Então... Peraí, tive uma ideia, tive uma ideia Calma Vamos ver se aquele cara ali não me vê né Vamos por aqui ó Agora eu tenho... Aí... Calma Ih, 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 ih Agora Vem, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai, ai, cadê tu, cadê tu, cadê o teu Cadê tu, vem cá, vem cá Nice Cadê? Cadê? Ai, sai, 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 sai Ai, ai Ai, vai morrer Não, não vou morrer, não vou morrer pra esse cara, velho Ele tá com espadinha de madeira Eu não vou morrer pro cara com espadinha de madeira Já sei, deixa ele vir aqui Toma, toma, toma Toma, toma Pô, galera, matei ele Matei ele Vamos comer aqui pra restaurar a vida Vamos comer aqui Não tem ninguém vindo pra cá não, né Não, não, não Eu vou... Peraí Vamos ver o que aquele cara ali vai fazer Nossa, mano, errou feio O cara foi tentar pular ali pro meio e errou Trouxa É, eu acho que eu vou tentar ir pro meio agora, galera Ahn Deixa eu ver se o cara não deixou... Ah, não, eu tenho um bloco aqui Vamos pegar aqui o bloco E vamos tentar ir pro meio Beleza Por favor, que ninguém me acerte com flecha Por favor, só peço isso Ai, boa Vou conseguir passar aqui Ah, velho, não tem nada no baú Alguém já veio aqui Deixa eu ver nesse Também não Olha, galera Tem o nome ali Vamos tentar pegar Vamos tentar matar ali Aquele cara Eita Ah, não, é o cara É uma menina Eita Vai fugir não Vai fugir não Morreu Boa, galera Consegui Vamos comer aqui Boa, galera A gente ganhou Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa aquele tapa no gostei, beleza Se você não for inscrito no canal Inscreva-se, beleza Adição desse vídeo aos favoritos Beleza Então É nóis Vamos chegar aí a 100 inscritos Beleza Então até o próximo vídeo, galera Fui Like 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 Like